Vem uou, 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 é assim ó, é assim ó E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hipê, hopê, hopê Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hipê, hopê, hopê E vem uou, 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 vai salto, uou, uou, uou Eita ali 3, 2, 1, rima Eu chego no bombeco, cê tá ligado mano, a gente chega aqui só improvisando mais Não tenho como eu falar da sua história, esse voz da Lu corre da rua, tá na mesma trajetória Cê tá ligado que a batalha é de sangue e aqui infelizmente não vai sair com amizade Mas mesmo assim, entende que nessa maldade pra cortar sua cabeça da minha mente E ela faz parte desse jeito mano, uiu, cê tá ligado, o bicho é do bombeco Eu te matava dando trio, mas mesmo assim, puta que pariu É o cara que na batalha seu rap é que sumiu, cê tá ligado É tipo o afegão com a linha da penitência E a gente chega aqui meu rap nunca vem com ausência Entende na verdade que eu faço com frequência Pra causar na sua mente sempre uma desistência Entende, é claro, você é um só mais um fraco E desse jeito a gente chega sempre no improvisado E é mal satisfação de tá aqui nessa rima Matando o Will e sempre representando lá em patinga Direito de resposta o Will Nossa e porra, vem 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 Eu não deixava Eu não deixava Geral Eu não deixava Eu não deixava Pra que tu vem de Minas não se liga meu parceiro Que bagulho é que é louco e você já fez o bote Oh, vem de Minas Acho pra morrer na praia de imposto Fazendo essa porra meu passo Identifico que tu passas o fogo Hoje não há empadiga Hoje eu vi um gafo lento Fazendo essa porra de novo Mas não passa coisa tão rima Você nasceu na rua, não Você nasceu na esquina Fazendo essa porra, meu mano Mas hoje eu tô acelerado Alguém se sentar na rua Acordado pra não morrer Eu tô fazendo essa cena Eu venho nessa cena Eu mudei o cenário Em casa de uma morena Ele é hente Mas não é o cacique Ele é pajé E eu sou o espírito fazendo esse pique do lado Tá tudo travado Quer gastar, sai engastado Direto de ataque, Will É tudo bem, 45 segundos, paizão Se é direto de ataque, então eu vou te atacar Calma aí, peguei o táxi Tendo foda e GTA O bagulho é louco, então eu sigo na missão Calma aí, parceiro da vida Eu sou o vilão Enviado o show e hoje me levantei Ô pajé, calma que parceiro tu é freguês O bagulho é louco, isso é um barco aqui quebrei Calma, meu parceiro não vem com o taco português Mas tá ligado que o bagulho aqui é bravo Nesse vídeo eu tô Tô rimando bom Mas o bagulho é louco que o pai jovem da rua Mas se liga meu parceiro pra rimar Tem que ter o tom Tu não é o Dom Juan dessa cena Então parceiro, foda-se pro seu sistema Eu vivo com meu rap, eu vivo meu dilema Isso é um jogo Como se fosse pra ver com a cena Então eu vou desse cenário Cê tá ligado meu parceiro, eu vim aqui pagar de etário Tá ligado meu mano que é desse jeito Agora eu chego no freestyle e isso é esse judeu Falou que eu sou um gafanhoto, eu sou inspiração Tipo KMS, então me chama aqui de Loma Deus É desse jeito o maluquinho, eu já falei Que eu vim lá de Minas e aqui eu tô na Bahia Eu mando rumo na praia, cê tá com amnésia Eu bicho só vem vitória e te mato na palésia Entende, otário, cê tá ligado Porque é diferente quando eu abro a boca pra fazer o freestyle Cê tá ligado que é gente diferente Mas a situação de poder animar o baile Tá ligado o maluquinho, eu rumo até em braile Desse jeito eu rima, desço em toda e eu tô planeta Mesmo assim quando eu tô na terra Eu tô sempre inspirado pra cortar sua cabeça Isso é diferente, cê não entende mano Que a gente chega aqui pra animar essa festa Falou que você é Will Não me chame de George, o rei da floresta, mano Tá ligado o maluquinho, é uma satisfação Nunca tive mal inspiração de tá aqui com essa rima surreal Agora eu te matei, tô cada vez lá perto do estadual E fraquíssimo, que isso Diretão pra votação, certo? Mas antes Barulho pra esse primeiro e segundo round, família Vamos que fala, atenção na votação, certo? Um Os dois pajé, né? Pajé para a próxima fase A salva de palmas pro Emmanuel Diretor